Fala rapaziada, tá rolando agora aqui o sorteio do mando de campo da Copa do Brasil, mano Vou falar pra vocês, o Arrascaeta já tá fora da final Agora só o que falta é o Flamengo perder o sorteio também A gente tá perdendo a porra toda, só falta perder o sorteio também Mas vamos aqui agora que vai sortear ao vivo aqui, velho Bora, pega essa porra desse Flamengo, a mulher pegou a bolinha Puta que pariu, meu Deus do céu Não é possível, velho Não é possível, gente, não é possível Não é possível, olha isso aqui, tô aqui assistindo essa porra Meu Deus do céu, gente, não é possível, cara Até sorteio a gente tá perdendo, cara Primeiro jogo no Maracanã, sem Arrascaeta, 50% do time Vocês acreditam nisso? Dia 24, domingo, Morumbi A gente vai decidir o jogo no Morumbi O nosso único torneio que temos chances de ser campeões E tá aí agora o Dorival de um lado e o Sampaoli Que não sabe nem se vai continuar Nem sabe se o Sampaoli vai ficar até lá Pelo amor de Deus Aí agora a gente tá tendo agora que ver aqui O Dorival Júlio de um lado Do outro lado do... Puta que pariu Olha, eu vi o Sampaoli falar agora Vai tomar nessa tarraqueta, porra Pelo amor de Deus, cara, desculpa, gente Sério É... É... Tô com medo já dessa porra E o Sampaoli falando aí Motivação é muita Tô vendo, tô vendo, Sampaoli Tô vendo Pelo amor de Deus Tá lá o Dorival Júnior agora do lado do Caleri E o Sampaoli aqui do nosso lado Porra, ainda tem esse treinador aí jogando contra a gente Pelo amor de Deus Não tem como, cara Não tem como É... A minha esperança muito grande Era que o Flamengo pelo menos decidisse em casa Porque, pô, isso influencia, querendo ou não É... No dia 24, quem sabe o Arrascaíta Até poderia participar no sacrifício ali Com o apoio da torcida Mas não Agora o Flamengo tem que fazer resultado dentro de casa Pra não chegar no Morumbi lá, né E precisar de um milagre Ai, velho Enfim É isso aí, gente É isso aí Vamos ver o que o futuro vai aguardar Mas sorteio pro Flamengo Terrível Até sorteio a gente tá perdendo